Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu vou fazer de Gwen, aqui no Roblox, o capítulo 3. Pra quem não viu o vídeo, eu já fiz o capítulo 1 e o capítulo 2, hein? E agora assiste lá o capítulo 3. Essa vez tem a Isledrina, o pai dela, o pai dela, tem Isledrina, o Guempa e a Gwen. Vamos lá, gente. Só tem o no capítulo 3. Eu acho que não, porque já está tudo aberto. Meu Deus, é igualzinho. Dá para ver Isledrina como que é. Tem ninguém na casa, não? Eu vou fechar a porta, porque assim vai ser mais difícil para Gwen vir. Fechei essa aqui e essa. Tem porta aqui? Não. Tá, mas vamos lá. Ela deve estar lá fora, né? Se ela não está aqui. Cadê o Gwen, gente? O Gwen, gente. Eu não vou estar lá fora. Eu não vou estar lá fora. E aí, socorro. Onde eu não tô achando? Sai! Não sei, não tem ninguém, não? Achei. Não sei, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Não sei, 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 não tem ninguém. Olha como não tem que gritar, gente. Gente, corre. Olha como eu tô gritando. Não tem nada aqui. Gente, eu não tô achando nada. 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 Ai, gente, socorro. Não tô achando. Não tô achando nada. Tá achando nada. Acho que tem uma planta caindo. Gente, eu acho melhor a gente mudar. Não tô achando nada. Gente, eu não tô achando nada. Não tô achando nada. Não tô achando nada. Não tô achando nada. Tá achando nada. Não tô achando nada. Não tô achando nada. Tá achando nada. Não tô achando nada. Não tô achando nada. Não tô achando nada. Não tem como, o que é isso? Gente, meu Deus, eu tô perdida nesse jogo. Aí! Aí, em socorro, e agora? Hum... Já sei o que eu vou fazer. Só pra não ficar sem graça o vídeo, vou reiniciar... Ah, vou... Ah, tá. Sair. Sim. Jogar, jogar é só... Vamos pro primeiro. Gente, eu tô no primeiro, eu, hein? Tchau. 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 Bateria. Ai, Deus, amado. Já tô já, nem vim. Oi. Ai. Ai. Ai, sai daqui. Ai. Ai, gente. Socorro, gente. Ai, eu... Um martelo, tá bom. Tá ótimo. Ai, gente. Tchau. 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 Ai, gente. Eu não consigo pegar mais isso A gente vai terminar o vídeo por aqui Porque logo por cima eu peguei isso, né E se gostasse, se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova E ative o sininho de notificações Que aí quando eu postar o vídeo live, se enxergaram vocês Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo Muito obrigada pelos 5.900 inscritos Muito obrigada mesmo a todos vocês que estiveram no meu canal Agora eu quero muito arrumar 6.000, hein Se vocês conseguirem bater 5.900, são 6.000 É mais rápida ainda Conseguimos bater E gente, só falta 100 E é isso, pessoal Um beijo e tchau, tchau Até o próximo vídeo